Vai pegar o ciclo aí, velho. Os ovos aí, ó. Eu chamo ele pra um braço. Finaliza lá, finaliza lá, finaliza lá. Vai! Não deixa ele sair! Amarra! Amarra ele! Peraí! Cadê um? Cadê? Cadê? Caralho! 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 Vai ter troco! Valeu, hein! Primeiro professor ali, que me chamou pra conversar. Valeu, prof! Marco! Você vai ver! Eita desgraça! Ô, Marco! Eita porra!